E aí galera, beleza? Dica bem rápida aqui no canal, vou mostrar pra vocês como a gente faz um nó em um anzol sem furo e você pode utilizar também anzóis com furo, tá? É o mesmo nó que você vai utilizar para encaixar um anzol, ok? Então vamos ver na prática como a gente vai fazer o nó. Bom galera, então vamos fazer o nó. Aqui eu estou com dois modelos de anzóis, estou com um anzol menor que é um anzol sem furo e um anzol maior que é um anzol com furo. Eu vou demonstrar pra vocês o nó em um anzol maior que vai ficar mais fácil de vocês enxergar e também mais fácil de vocês compreender, certo? Mas o processo é o mesmo, você vai utilizar o mesmo nó tanto para amarrar um anzol sem furo tanto para amarrar um anzol com furo, para encaixar ele, ok? Bom, então a gente vai pegar um pedaço de linha, pode ser a linha do seu mulinete ou da sua carretilha ou um pedaço de linha qualquer apenas para fazer o nó, ok? Então galera, a gente vai pegar a linha e o anzol e a primeira coisa que a gente vai fazer é assegurar a linha aqui com o indicador e o polegar e também assegurar o olho do anzol, dessa forma aqui, tá? Vai ficar aqui uma linha para o lado direito e também uma linha para o lado esquerdo. Agora a gente vai pegar a linha do lado direito e vamos dar tipo uma laçada aqui e a gente vai segurar aqui com o indicador e o polegar. Vai ficar desse modo. Agora a gente vai pegar essa linha aqui que é a do lado direito, certo? E vamos trabalhar aqui com quatro voltas ao redor do anzol e das outras duas linhas. Deu as quatro voltas, galera, a gente vai segurar a linha aqui e vai passar por dentro desse olho aqui da frente que se formou. Aí a gente vai puxar. Aí puxa um pouco e agora para a gente ajustar o nó, basta ir puxando um pouco do lado direito e um pouco do lado esquerdo até ele se formar, ok? Feito isso, galera, o nó já está pronto. Vale lembrar que você pode fazer o nó com quatro, cinco ou até mesmo seis voltas ao redor do anzol. Eu aconselho se você estiver utilizando um anzol menor, fazer com quatro voltas. Se você estiver utilizando um anzol intermediário, fazer com cinco voltas. E se estiver utilizando um anzol grande, faz com seis voltas. Outra observação importante é quando você estiver fazendo o nó, dá uma lubrificada com a saliva ou com a água do rio para o nó não queimar. Aqui eu não fiz porque é mais para demonstrar para vocês, então não tem necessidade. Agora basta a gente vir com uma tesoura e cortar a extremidade de linha que sobrou do nosso nó. Sempre deixa dois ou três milímetros para não correr a chance do nó se desfazer, ok galera? Feito isso, o nó já está pronto. Agora é só partir para a pescaria. Bom galera, então espero que você tenha gostado dessa dica aí de como fazer um nó em anzol sem furo. Você pode utilizar também anzol com furo, que no caso isso se chama de encastamento de anzol. Beleza? Então se você gostou aí do vídeo, para dar uma força na divulgação, clique em gostei aí que isso ajuda bastante aqui o canal. Se você quiser receber os próximos envios, próximas dicas, pescarias, informação e ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal embaixo com o botãozinho vermelho que você vai receber todos os próximos envios, todos os próximos vídeos, diretamente pelo seu e-mail. Beleza? E dá uma força aí para o pessoal que está começando a pescar, compartilha a dica aí no seu Facebook, no seu Twitter, todas as outras plataformas aí, o GoMais, que isso vai ajudar bastante o canal também na divulgação e pode ajudar um amigo seu aí que esteja começando a pescar. Beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!